Mais de dois meses depois de ser brutalmente agredido por policiais em São Paulo, um homem carrega sequelas físicas e psicológicas. Ele está cego, perdeu o emprego e precisou mudar de casa. Enquanto isso, os policiais investigados continuam trabalhando. A reportagem exclusiva é de Thaís Furlan. É a primeira vez que o jovem, vítima de um ataque violento de policiais militares, fala sobre a agressão brutal que sofreu. Eu estava na moto, olhei para a minha esposa, falei para ela, quando ela me falou, olha para frente. Quando eu olhei para frente, ele já me golpeou dando o Feliz Natal. Era madrugada do dia 25 de dezembro do ano passado. Os PMs montaram uma blitz na entrada de uma comunidade de São Paulo. O policial usou uma barra de concreto para atacar o casal da moto. As imagens não mostram, mas o PM atingiu a cabeça do motociclista. Ele e a esposa caíram. Na sequência, um policial arrasta o homem. O outro vai na direção da mulher, que é agredida com chutes. As vítimas não reagem. O homem foi internado em estado grave, com traumatismo craniano. Ele ficou dois dias em coma. Precisou passar por uma complexa cirurgia para corrigir o afundamento do crânio. Dois meses depois, são muitas as sequelas. Eu fiquei cego de um olho, né? Tenho tontura, desmaio. Tenho um braço que está praticamente imobilizado. Não consigo prestar circunção nenhuma. Com medo de represália, depois da denúncia contra os PMs, ele saiu da casa onde morava. Mudou de cidade. E hoje vive de favor com a família na casa de um parente. Naquela mesma noite, outro motociclista precisou de cirurgia cardíaca e 15 dias de internação, depois de ser golpeado no peito pelo PM, com a mesma barra de concreto. Essa semana, a Corregedoria da PM pediu à Justiça um prazo maior para concluir o inquérito. O PM, que aparece nas imagens, já foi identificado. Outros quatro policiais estão sendo investigados. Eles podem ser indiciados por tentativa de homicídio. Mas todos continuam trabalhando. Só foram afastados do patrulhamento nas ruas. Eu quero justiça, Thaís. Eu quero que eles paguem pelo que eles fizeram comigo. Presos? Presos. Porque é o mínimo, né? Essa é a justiça.